Eu tenho estado 100% ocupado com a Assembleia Geral das Nações Unidas. De manhã começa com uma reunião de pequeno almoço, todos os dias, e há N reuniões durante o dia, bilaterais, multilaterais, e acabo sempre com um jantar de trabalho, diferentes tipos de jantar que me têm absorvido. Eu vi a notícia no público, li na diagonal, porque não tive tempo e nem tive suficiente interesse ou preocupação em me dedicar ao assunto. Naturalmente, percebi que não é uma matéria, enfim, muito relevante. Naturalmente, para a semana, vou olhar com mais atenção e aí darei uma resposta mais completa, mas não é matéria que me tenha ocupado minimamente durante esta semana.